Nesse período quaresmal, que é um tempo de graça, que é um tempo de Deus na nossa vida, posso até dizer para todos que é um tempo de um retiro espiritual enorme. O que seria então um retiro espiritual? É um tempo em que a pessoa vai agora olhar para si mesmo, auto se conhecer e, posso até dizer, auto se valorizar. Então é um momento de Deus na pessoa e a pessoa em Deus. Nós vivemos num mundo muito agitado, agitado no sentido assim, o mundo parece querer resolver as coisas tudo de imediato. Então veja, se eu quero algo para a minha vida, para o meu bem-estar, às vezes eu quero a todo custo, então eu faço tudo para ter a coisa que eu desejo, seja ela objeto, seja até mesmo pessoas. Então com isso eu não vou tendo paciência para com a minha pessoa, enquanto pessoa de fé, pessoa de Deus. Então eu vou esquecendo quem eu sou, humanamente falando. Então eu vou deixando as preocupações, tomando conta da minha pessoa, então eu vou passando por cima dos outros. Então o resolver as coisas de imediato, a gente corre um risco muito grande, ferir corações e também se ferir. Então por isso, o que seria a paciência neste momento? Então em se tratando de família, às vezes o papai e a mamãe que tem um filho, adolescente, por exemplo, adolescente que é tudo, na mesma hora, e se não der, é aquela coisa. Então por isso, a mãe e o papai em relação ao filho, precisam desta paciência enquanto o quê? Mostrar para ele o que é viver neste mundo. Não é só ter, 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 mas sim ser pessoa. Mas para que ele possa ser uma pessoa mesmo, realmente assim já constituída, né? Aos nossos olhos, aos nossos pensamentos enquanto já adulto, precisamos ter paciência. Então ela vai ter que ter uma paciência, que eu vou dizer assim, ativa. O que seria essa paciência ativa? Aquela paciência na qual ela vai acompanhar o adolescente, o papai e mamãe acompanhando o adolescente, mas ao mesmo tempo dizer para ele, olha, cuidado, não é bem por aí, dar disciplina, fazer com que ele tenha disciplina. Porque existe a paciência ativa e a paciência passiva. O que seria a paciência passiva? A gente deixar a pessoa fazer o que quer. Então dentro do nosso coração, nós também precisamos aprender a ter esta paciência ativa, não passiva. Porque a paciência passiva é assim, a gente olha o mundo, ah, tá, então se todo mundo faz errado, então também vou fazer. Não, o mundo é assim mesmo. Sei lá o que Deus quer de mim. Isso não é nem paciência, isso aí é comodismo. Então, por isso, a cultura do imediato é tamanha, é tão grande, que nós precisamos realmente, nesse tempo de quaresma, tomar consciência de quem nós somos. primeiro, somos humanos, filhos de Deus, e aqui nós estamos nesta terra, para realmente sermos felizes. Então a felicidade é construção. Todos os dias, a gente tem que fazer algo, construindo o bem, construindo a fraternidade, solidariedade, para a gente ir se encontrando. Então quanto mais eu me encontro, mais eu vou valorizando o outro, e valorizando Deus em mim. A cultura do instantâneo precisa agora ser, muitas vezes, quebrada dentro de nós. Eu vou conseguir o que eu quero, mas com perseverança, mas eu não preciso machucar, ferir pessoas. Eu tenho que ter um coração mais, assim, humilde, um coração mais gratuito, e um coração que saiba esperar, esperar, esperar em Deus. Você é cristão, você é cristã, espera em Deus, peça, mas com paciência, peça, com perseverança, e na ação. Não faça também um pedido passivo, não, mas um pedido ativo. Saiba o que você quer. Saiba o que você quer colocar no coração para o seu bem, e o bem também de todos.